e fala com barra da só de boa velho e aí família de bom de bom de boa tranquilidade né é desde já deixando meu salvo a todos os inscritos do canal sei que não é inscrito ainda seja bem-vindo junto a mano não deixe de curtir a página da danada velho a danada tá no instagram tem o instagram da danada aí ó só colocar esse jc danada curtirá participa com a gente aí segue ela e votar sempre atualizando foto dela tá beleza e também tem um facebook aí a página do toro coloca lá xj6 danada também tá lá mano julio torna agora nem lembro mais como é que a parada já esqueci mas hoje mano a gente vai estar com um tema diferente aqui tá ligado hoje vai estar com tema diferente aqui no canal vou deixar o meu capacete com o túlio da cbs da cbs 650 tá ligado vou deixar com ele aí mano pelo invadir o canal tá ligado interagir com vocês aí tranquilidade então é nóis velho arrocha aí tudo tamo junto velho não sei se é burro cara que loucura como você é burro que coisa absurda sair que você disse é tudo burrice burrice eu não consigo gravar muito bem o que você falou porque você fala de uma maneira burra porra nenhuma galera eu tô ligado cadê os caras mas cada subiu tudinho e aí o serviço quando foi para outro canto nada a ver tchau liga torta meu irmão ae todo mundo falou que é para honra esse bicho ainda passei na hora a não e partiu que é barra que eu louco na cabeça ae 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 sem ser do pastor não sai da frente ae ae o sinal papai não fechou e morar até essa doida mesmo a sua moto é feia de mar tranquilo mano Tranquilo? Bom? Segura agora Segura, calma Entra no Segura, tia Segura, vem É que os caras estão foda, os caras estão lá pra trás Acho que eu vou voltar lá de novo Vê se eu acho o Júnior É que o bicho desunido, todo mundo subindo, ele foi potucado É doido, é mano Espreguido, tudo doido Vai da frente Vem, vamo, vamo 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 Mano, os caras estão foda, mano Duzentão aí Rápido Eu não sei se eu volto lá onde dele Ou então Não, peraí, vou voltar lá Eu vou voltar lá e já ia eu descipar a honra de novo Desceu menos como o povo, né Os caras estão sozinhos, é foda Isso é todo mundo junto, cara Não é só um não Aí sim, quando é todo mundo junto, mano Não tem pra ninguém mais O túnel, Zou Aí é foda eu estar indo e eles voltando Aí eu fiquei da merda Como eu falei É gasolina da Dilma que me dá, né Segura Ê Ê Calma aí Ê Ê, mano E aqui é foda Os caras são tudo doidos Não sabem nem escolher o lado certo deles Lá vai eles Peraí, vou entrar bem aqui e vou acompanhar eles É, os caras são foda, mano Tô dizendo O foda é o Thayneiro e eles voltando, né, mano Mas peraí C650 aqui não tem vez não, mano Acompanha assim eu tô Acompanha assim eu tô Peraí Peraí É o Junior Otômodo, velho Pô, me deu a moral de gravar um pouquinho aqui Olha o susto Ah, moleque do Cadê o Thiago, mano? Olha o meu capacete aí, galera Olha a cabeça dele Tem a cabeça de tartaruga Caralho Olha o meu capacete mesmo Pô, tem que dar uma moral pros pacetes também, né, Thor? Só tu, aí é... Aí é a média, mano, logo nós estamos aí juntos e firme, tá ligado? Hum Manda ver só a edição de Thor, né? Vamos ver qual é que ele vai fazer com nós aí Pega essa XJ dele, tá linda demais, mano, velho Moleque tira a onda, tá, pai O famoso Junior Toca, mano Tá linda, cara Já chamei ele pra nós ir num ferro, mas ele tem medo E também nem pode, a mulher dele atrasa, mano Ele passar dos senha aí, é burro nas costas dele, viu? Que tiro Pé 650, pô, que pressão Os friquituais fica tudo doido, assustado, não tem? Tá ligado Mano, eu acho um foda essa curva aqui, ó O cara entra, cara Fica um monte de gente manchando aí Qualquer hora pode vir um doido aí Ainda mais no final de semana Subiu um doido aí, subir em cima de todo mundo aí Todo mundo tá fudido, cara Tem um medo É isso aí, né, galera Todo mundo sabe, cara Ó, velho O velho chega e fica o coração na mão O cu fecha e não entra nem uma agulha, papai Ih, cara Ó, as doidinhas tudo doido, velho O motor Aí, mano Sai do meio, seu lata vel O Junior Torre faz do zorrado Esse bicho é inflamado, hein? Ó aí, o tiozão só de boa aí, tal O somzinho Ó, moleque, cara O que é o caralho? Ó a outra, ó a outra é tá ligado né mano velho olha a orla tal movimentação fluxo papai friquito friquitinho fica tudo de hoje mas não pode ouvir uma barrufada já fica doido os molequeiro daqui só os patrões forte titiozão e até tirando onda de tá ligado a orla que é o fluxo final de semana domingão e é gatona baseada e é tá ligado mano velho humildade é o que vale né mano não importa eu sei que seria rico ou pobre tem que ser humilde o junho eu tô aí o moleque eu admiro ele moleque não patrão forte fica da zelax uma moleque é humilde pra cacete mano cara onde passa eu falo com todo mundo não tem maldade no cara não tá ligado tá ligado mano velho aqui é o bizu que que esse doido vai fazer mano olha olha só tá ligado isso aí viu tem que renovar oitão tirar mesmo né expliquito tal tudo doido tá ligado cadê os cara mesmo a orla tem que ter um movimentozinho bacaninha e aí 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 Eita mano velho, tô chegando aqui Já já entregar o Entregar a câmarazinha do Junior Tá ligado Tem que compartilhar aí galera Compartilha o vídeo Olha o pessoal ali mano velho Estacionar a China O Thiago vai perturbado da cabeça Entrou foi pro outro lado, nada a ver mano Filmar a moto dos caras aqui e tal 650 a minha aí Tá ligado 650 do mano Massa 1800 do Fernando Fernando é mocegão, tá ligado mano Esse aqui é a Ninja 650 CB1000 papai Essa moto aqui é a moto do meu sonho mano Olha aí o canoa chegando aí Tem que andar assim só da mãe Se ele passar dos cem, a mulher bate nele Mentira Pô, a tua merda Porra E aí meu irmão, que bom? Vou tirar o capacete de novo ali não? Vou tirar pô, calma aí Os caras são encabuadas com capacete Isso aí E o capacete nem meu, tem que tirar do jeito de outro Valeu rapaziada, tamo junto Ei família Invadir aqui velho Com o meu capacete Eu vou aproveitar e já vou deixar esse esquema aí pra vocês aí ó Vocês querem invadir? Estão querendo gravar um videozinho aqui com o meu capacete e tal Vou colocar no canal Coloca no comentário aí velho Se você quer gravar com o capacete do Thor, tá ligado? Que te marca um dia tu faz um videozinho aí com o meu capacete, tá beleza? Agora eu vou ver aqui o que esse doido da cabeça desse Túlio falou aqui velho Eu falei com ele, mano, interage com meus inscritos aí velho Não é só ficar pilotando a moto e não falar nada com os caras não velho Tá ligado? Mas é isso família É nóis velho Tamo aí junto Tá ligado, 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 tá